Os alunos que vão participar nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia estão a fazer os últimos treinos. A prova vai ter lugar no México, realiza-se de 7 a 13 de setembro. Os concorrentes portugueses são 4 estudantes com 17 e 18 anos que terminaram o 12º ano. A acompanhar estes últimos treinos para estas Olimpíadas está a Lígia Sousa. Lígia, bom dia. Há algum segredo para esta preparação e para conseguirmos um bom lugar no México? É isso, Carla. Bom dia. Primeiro do que nada, é isso que vamos saber quais são os segredos para estes alunos no meio de tantos que se candidataram e vamos saber quantos para chegarem a esta fase. Uma fase que não deve ser nada fácil, deve haver muita dedicação aqui por parte destes jovens e eles estão aqui com o professor Jamatos, estão a ultimar aqui os preparativos para fazerem algumas experiências e eu vou falar aqui com o, portanto, com o Lourenço. Lourenço, o que é que tu estás a fazer neste momento? Estamos numa aula de Biologia Molecular, estamos a estudar o DNA e isso tudo. Estávamos a aprender a mexer bem numa micropibeta. Estás bem preparado para estas Olimpíadas? Eu acho que sim, ainda tenho um mês para me preparar melhor, mas está tudo a correr muito bem. Vou ver agora aqui com o Miguel, o Miguel também é outro dos alunos que também vai participar nestas Olimpíadas no México em setembro. Miguel, tu estás a fazer precisamente a mesma coisa com o Lourenço ou não? Exatamente, vamos ter uma aula de Biologia Molecular e estamos a treinar especialmente a parte de prática, que é uma daquelas nas quais teremos mais dificuldades e pronto, estamos a treinar. Começámos agora mesmo, estamos a aprender a manusear o material e esperemos conseguir obter bons resultados, aprender bem. Qual é o segredo para ser assim tão bom aluno, que tu sabes que és bom aluno? Eu acho que é preciso ter um gosto, uma paixão pelo estudo, pelo desejo de aprender é muito importante e motivador. E é preciso muita dedicação também. Também, também é preciso dedicação, também algum suor, não é? E o próprio gosto que temos a aprender, acho que é muito importante, o gosto pela ciência. Agora vou falar com o bastonário da Ordem dos Biólogos e investigador e o coordenador desta equipa que estará no México, que é José Matos. José Matos, isto tem sido uma grande luta durante vários anos, desde 2009, que tem andado nestas lutas. Tem sido, mas é uma luta boa, tem sido uma evolução. Nós começámos, de facto, com meia dúzia de escolas há quatro anos e neste momento nós tivemos mais de 400 escolas inscritas, tivemos mais de 7 mil alunos a concorrer e, portanto, temos agora aqui quatro dos finalistas desses 7 mil, que vão ter essa possibilidade de conhecer e competir de uma maneira muito saudável com dezenas de estudantes, que há os melhores estudantes do mundo, neste caso, do mundo ibero-americano. Nós temos outras duas alunas lá dentro, numa outra sala, que vamos tentar, portanto, ver o que é que elas estão a fazer, mas, entretanto, o professor, no ano passado, eu, por acaso, fui receber os alunos do ano passado e que trouxeram algumas medalhas, e que o professor dizia que gostaria que estes alunos, quando cá chegassem, que tivessem lugar, o lugar garantido a faculdade já tem, mas que as propinas fossem pagas. Já consegui ultrapassar esse obstáculo ou ainda não? Ainda não consegui ultrapassar o obstáculo, mas já consegui que algumas universidades, nomeadamente a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências, estivesse disponível para discutir connosco e eu penso que, a partir do próximo ano, teremos novidades e já teremos algumas universidades em que se, quando estes alunos se candidatarem às suas universidades, que vão ter as propinas pagas no primeiro ano. Ainda não está nada decidido, mas, de qualquer modo, já há uma sensibilidade para algumas universidades, temos que estar a falar com cada uma delas, mas já este evento, as Olimpíadas, já estão a ter um conhecimento que já dá uma atenção especial das universidades à qualidade destes alunos. Nós podemos esquecer que estes alunos, muitas vezes, quando concorrem a universidades estrangeiras, o facto de terem prémios internacionais é um reconhecimento e que faz com que essas universidades estrangeiras, nomeadamente nos Estados Unidos, estejam particularmente de olho nestes alunos, porque são, obviamente, jovens muito bons. Eles são muito tempo de preparação, isto exige muito trabalho. Sim, mas a preparação é, essencialmente, ao longo do ano, com os seus professores, com as escolas, têm feito um trabalho extraordinário. O que nós fazemos aqui é um treino muito específico, até porque, de acordo com as regras das Olimpíadas Internacionais, nós não podemos treiná-los mais do que duas semanas. Portanto, nós normalmente fazemos um treino de uma semana, um treino essencialmente prático, portanto, desejavelmente serão duas semanas, mas não podem também ser treinados especificamente e eles passam uma declaração, em que, como juram por sua honra, que não tiveram um treino superior a duas semanas. Portanto, não queremos também que haja uma desigualdade, que haja alunos que sejam treinados durante seis meses e outro durante seis dias. Uma competição muito exigente. Eu vou passar agora aqui às outras duas alunas, vou falar com a Beatriz. Beatriz, tu estavas aqui a fazer qualquer coisa, diz-me lá o que é que estavas a fazer. Eu estava a colocar uma amostra de DNA num gel de agarose para fazer eletroforese, que é, por exemplo, o que é usado nos testes de paternidade, agora o DNA vai migrar e vai separar-se e a partir da comparação das bandas podemos comparar o DNA do pai com o filho, por exemplo. Eu sei que tu vais sair destas Olimpíadas e vais ingressar logo na faculdade. Escolheste que licenciatura? Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico. Está muito relacionado com esta área da investigação e trabalhar em laboratório e assim. Tu estás consciente que a competição nas Olimpíadas Ibero-Americanas no México não vão ser nada... Aquela competição não é nada fácil. A faculdade são muitos alunos e muitos países a competir. Eu tenho emoção disso, mas acho que o que importa é darmos o nosso melhor e, além disso, já é uma oportunidade tão boa irmos até lá que temos que aproveitar ao máximo. Acho que é essencialmente isso. Eu vou falar aqui agora com a Luísa, também uma palavrinha aqui à Luísa. Luísa, duas semanas de treino não é suficiente para competir? Duas semanas é uma semana. Neste caso é uma semana. Pois, é uma semana... Neste caso ainda menos. Muito intensa. Mas é muito intensa e também já temos o... Mesmo as provas que nós fizemos já são assim um treino. E agora com isto, acho que, pronto, talvez não seja exatamente o... necessário, pronto. Se calhar precisamos assim um bocadinho mais, mas é o máximo que podemos fazer, não é? Mas acho que sim, acho que estamos bem preparados. Estamos a tentar colmatar aquelas falhas que normalmente existem no ensino secundário cá em Portugal, da ecologia, da sistemática, mas acho que estamos bem encaminhados. E o que esperas? Uma medalha? É melhor não elevar muitas expectativas. Espero, acima de tudo, divertir-me. Toda a gente prometeu-me que iria divertir-me, até porque, como é um grupo assim mais pequeno, acabamos por nos conhecer todos. Se trouxermos uma medalha, ainda melhor. Tu falaste-me de divertir. Tu és um... Na tua idade, a qualquer idade podemos nos divertir, mas na tua idade ainda muito mais, tu és uma jovem que divertes-te muito, és boa aluna, mas divertes, tens uma vida normalíssima, como os outros jovens, que às vezes não são bons alunos, ou dedicas-te muito só ao estudo? Não. Não. E já falei disso várias vezes, até com a minha mãe, que temos que saber assim equilibrar as coisas, não pode ser só estudo, não pode ser só diversão, temos que fazer ali um meio-termo entre os dois, e divertir-nos também com estas coisas, não é? Com as competições, também nos divertimos. E há um segredo para ser assim tão boa aluna? Acho que, acima de tudo, principalmente na nossa área, é a paixão. Nós que estamos, todos os que estamos aqui na competição de Biologia, adoramos isto, pronto. e é realmente o que nós queremos seguir. É assim, no geral, é trabalho, é dedicação e disciplina. E houve aqui algum objetivo especial nestes testes que vocês estão a fazer, estes ensaios, alguma coisa assim de diferente, extraordinária, para levar perante os outros países? Para termos assim alguma... adquirirmos alguma técnica, principalmente em Biologia Molecular, acho que nos diferenciamos um bocadinho dos outros, para termos assim um bocadinho melhor preparados. E depois na sistemática, para estarmos mais ao nível também deles, que eles normalmente estudam mais a sistemática animal, vegetal, acho que sim. Ok, obrigada. Vou fazer só aqui uma última pergunta ao professor, que no ano passado, lembro-me que achavam-se que estas Olimpíadas eram pouco divulgadas perante as escolas. E se aconteceu este ano ou não por isso? É uma evolução constante. Portanto, neste momento, não há escola nenhuma que não conheça já este evento. E temos muitos professores que em setembro nos contactam para saber se já temos o calendário do ano seguinte, porque querem inserir isto no programa das suas escolas. Portanto, há centenas de professores de Biologia que já incorporaram isto como uma atividade normal da escola. Portanto, a esse nível, na divulgação das escolas, as coisas estão melhores. Falta mais, neste momento, a divulgação à sociedade civil, ao grande público, porque este evento é um evento relativamente dispendioso. Tem viagens, tem deslocações, tem, enfim, uma série de despesas. E, portanto, é preciso termos uns apoios consolidados. Mas temos o apoio da Direção-Geral de Educação, temos o apoio do Ciência Viva, temos o apoio da Fundação EDP, essencialmente, mas também muitas outras. Temos, essencialmente, um apoio da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Biocante, em Cantaneda, aqui do INEAV, onde nós estamos, que são, essencialmente, os polos, e também o ISPA, que são, essencialmente, os polos de treino, e isso é muito importante. Portanto, eles treinam, não num único sítio, mas em sítios diferenciados. Hoje estão aqui, ontem estiveram na Faculdade de Ciências, e, portanto, esse apoio é absolutamente essencial, o apoio empenhado dos professores e das instituições, para que eles possam ter um treino equivalente àquilo que têm os jovens de outros países com quem vão competir. Obrigada. É assim, muito apoio, muito empenho que estes jovens têm de ter para competir com os 12 países, 48 estudantes, portanto, também jovens, no dia, portanto, de 7 a 13 de setembro, na Universidade da Cidade do México. Ligia Sousa, aqui acompanhar, então, estes últimos treinos da equipa portuguesa, estes quatro estudantes que vão, então, no México, disputar esta prova, esta competição de Biologia.